Olá pessoas, aqui é o Ale Coruja e eu vou trazer esse joguinho aqui que eu descobri ele explorando aí, garimpando os jogos de Super Nintendo e eu achei esse aqui que só saiu no Japão, que é o Mihara Kawase esse joguinho que, ele é muito esquisito e muito bom também que você tem essa menina né, que ela, depois eu fui pesquisar ele é uma chef de cozinha que faz sushi né, faz sushi né, tem que precisar de peixe né então você vai explorando esse mundo dessa maneira aqui ó você tem essa linha e essa escar artificial que fica na ponta né e você faz tipo o Homem-Aranha você consegue meio que grudar nas paredes, tá vendo, é que legal e a física desse jogo é muito interessante né ó, aqui eu posso soltar a linha ó e eu vou puxar agora pra cima ali aí vai, pôe e você pode pegar os peixes também ó você acerta ele aqui e anda e pega e eu achei a mecânica desse jogo impressionante, pra falar a verdade é muito legal o jogo é bom também, a jogabilidade é legal é bem diferenciada né e a física dele realmente impressionou pra um jogo de Super Nintendo é porque parece mesmo que tem, que estica né e essa é uma joia perdida aí eu fui pesquisar mais eu descobri que tem uma versão pro Nintendo Switch nova que é um pouco, o gráfico é um pouco melhor né, claro que acho que tem mais fases né, diferenciadas e tem também pro Steam mas só que no Steam tem essa versão essa aqui que a gente tá jogando e também tem é tem outras versões que acompanham também o mesmo gráfico e também descobri que eu não sei direito né, eu não acompanho muito mas tem mangá também dela e eu não sei se tem anime mas fui descobrindo um monte de coisa né a gente caiu morreu mas é muito legal esse jogo é muito diferenciado você já tinha visto um jogo assim? ou já jogou esse jogo? eu gosto de dar essa garimpada aí de encontrar uns jogos bem diferentes sabe? e a gente encontra muita coisa que que só lançou no Japão né olha só queria me pegar e a gente vai ganhando ponto quando pega os peixes né ali eu morri porque o peixe foi safado apareceu um peixe do nada na frente dele e a minha linha só pega um peixe por vez né olha só isso bem legal né bem legal né peraí ah podia fazer de outro jeito peraí aqui em cima né prontinho e ele meio que vai explicando né cada mapa que a gente vai né como que funciona pra gente não ficar perdido né eu não senti uma dificuldade muito grande nesse jogo não então tem umas partes que que fica difícil de fazer esse movimento né de você encaixar a linha nos lugares e poder acertar né as plataformas mas tirando isso eu não vou conseguir pegar aquele peixe lá e vai me matar posso atirar pra baixo também é mas não deu certo a trilha sonora é legalzinha também né não atrapalha é gostosinha peraí que eu preciso forçar a subi-la tá eu ia pegar com a linha mas não consegui peguei vou ter que dar um jeito de acertar as você vai acertar o bicho peraí eu não sei quantas vidas que tem aqui você vê que o HUD ele fica no meio da tela né é muito esquisito isso pro jogo peraí eu vou subir lá não vou ter que pegar aqui essa escada e tinha coisa lá embaixo? tem? o que é isso? ah não acho que era algum tipo era vida né e aquele negócio de vozinha lá aumentou né não sei se é vida isso tem o segredo do jogo agora ai caramba pega peraí tem que apertar pra cá e foi eu vou tentar pegar de boa aqui eu vou tentar pegar ele daqui deu certo agora ele não vai me atrapalhar mais pronto passamos finalmente vamos lá a trilha sonora já mudou também tem uma variedade né e os peixes também eu só consigo pegar um por vez é vai sobe oi eles parecem mais bravos aí aí eu não entendo esse negócio aqui do cenário que tem tem um lápis gigante né e ela não é pelo menos eu sei a história certa também do anime e do mangá né mas eu acho que é uma tipo pequenininha assim nesse ponto porque os peixes é se bem que os peixes estão grandes né até faria sentido né você conhece a história desse anime ai meu deus eu morro Deus do céu peraí esse aqui é o jogo do do agora foi esse é o jogo do do homem aranha do que deu certo do super nintendo até tem uns bons né do homem aranha mas esse aqui se tivesse com uma roupa de aranha seria muito bom agora foi não é fácil de encaixar não você que tá assistindo aí saiba que é bem difícil de encaixar as coisas aqui e jogar eu podia cair aqui mas eu não vou fazer isso que é meio arriscado como eu já tinha caído uma vez eu morri né eu não deu nem tempo de reagir com esse peixe aqui não dá para subir não 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 caramba sobe aí caramujo ah mano ele voltou eu achei que iria dar a volta ai caramba eu vou de novo nesse mapa mas agora eu já tô craque burra brincar agora eu já fiz o arco de cor pôs aí pôs aí pôs aí vai sobe aí pegamos eu acho que vou tentar pegar escaramulho antes de subir a escada não vou esperar ele subir né fazer isso a gente não sofre aqui dá até o tempo para subir enquanto ele tá aqui ó aê passamos essa vai ser difícil hein olha lá tem que fazer o swing então vamos para aí ah não ah não pegou não pegou cara sacanagem o peixe aparecer logo depois hein nossa que jogou mal né isso é maldade cara isso não é dificuldade é maldade mesmo ó dá para a gente não e dá para a gente pegar isso aqui ó meu deus peraí tô me arrependendo muito mas muito de ter feito isso ai peraí que entrou esse caramujo aí do nada e agora vou pegar uma vida eu não vou morrer agora ah não deu para pegar que droga vamos lá pelo menos agora não apareceu o peixe de novo engraçado que eu fui pegar a vida né para aqui né eu peguei a vida para morrer não 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 você não vai pegar esses peixe aparece do nada cara que dá um ódio ai meu deus o peixe me levou para baixo mano esse é muito sacanagem peraí não vou conseguir isso aqui vou conseguir chega de peixe chega de peixe se bem que vai aumentando meu score lá né meu deus tá lotado de peixe aqui mano sai não para de aparecer peixe aí peraí vamos lá vai agora vai acho que eu tenho três vidas só não deixa esse negócio aí né vou pegar vou subir lá olha o caos que tá isso aí ah peraí tem posso subir aqui né ai não aí peraí vai 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 dar certo confia confia com esses peixes aqui na minha frente não meu deus que que aconteceu tem uma régua aqui do meio esquisito ou caramba meu deus sobe oh não 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 tô tão perto de ganhar ai 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 é eu acho que posso dizer que as dificuldades com os peixes não tem tanto né o problema é mais encaixar esse negócio aqui dele e essa linha né jogando é hora que você começa a entender essa esse jeito de jogar né e acertar acho que você não vai ter mais problema não e aí sai daqui tem muito peixe também né como de sonho sai droga olha e sonho no ai droga corre Agora eu não consigo virar. Meu Deus, peraí. Acho que vai acabar nessa vida aqui. Você lembra que eu falei que não é fácil de jogar esses negócios, hein? Agora vai, hein? Agora tô, ó, turbinado aqui, hein? Agora... Nada pode me segurar. Eu acho que é a última vida, peraí. Pelo menos, ó, é divertido isso aqui. Apesar de tudo. Tem hora que não entra o golpe aqui de pular. Ah, não. Ah, veio dois, cara. Então é isso. Esse é o jogo que eu queria mostrar. Um jogo muito divertido, cara. Muito divertido. O difícil é conseguir jogar essas linhas aí direito. Mas com o tempo, acho que fica fácil você praticar. Mas é uma joia perdida, né? E eu vou ficando por aqui. Obrigado pra quem assistiu. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha com seus amigos. E tchau! E é isso aí. Chegamos ao final do nosso vídeo. Se inscreva-se para mais novidades. Obrigado, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Amém.